E aí pessoal, tudo bem? A Libertadores começa para o Fortaleza nesta quinta-feira. O clube vai até a Uruguai enfrentar o Deportivo Maldonado na segunda fase preliminar. Jogo de ida, tem jogo de volta em Fortaleza. Se passar, ainda enfrenta o vencedor de Serro Portenho e Curicó Unido para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Agora, mesmo que eventualmente caia na fase seguinte, se cair na fase seguinte vai para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, passar do Deportivo Maldonado garante ao Fortaleza pelo menos oito jogos a mais de competição internacional, os dois da terceira fase, e mais uma fase de grupos. Seja a fase de grupos da Libertadores, seja a fase de grupos da Sul-Americana. Ainda assim, o Fortaleza tem totais condições de ganhar do Serro Portenho, que é o adversário mais perigoso da próxima fase, e jogar a Libertadores pelo segundo ano seguido. Agora, mais do que falar das chances do Fortaleza, de como ter esse confronto com o Deportivo Maldonado, falar um pouco do cenário da temporada do Fortaleza, que é um cenário que começa interessante, começa melhor que o do ano passado. No ano passado, o Fortaleza já tinha a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, porque tinha feito um brasileiro muito forte, mas não conseguiu fazer um início de temporada, um trabalho de início de ano tão bom quanto o deste ano. Se você não lembrar que a gente teve uma pré-temporada até mais longa, porque teve Copa do Mundo mais as férias e o período de pré-temporada, então os times até tiveram, quem fez a coisa direito, até teve mais tempo não só para descansar os jogadores, mas até para avaliar mercado, fazer planejamento do ano, deu para fazer um planejamento talvez com um pouco mais de detalhamento do que normalmente consegue. E o Fortaleza parece ter feito a lição de casa direitinho. Se isso vai dar resultado lá na frente, a gente não sabe. Futebol é futebol, só que quando a bola começar a rolar, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a lição de casa, a preparação está sendo bem feita. O Fortaleza entrou nesta temporada com um elenco mais qualificado do que o do ano passado, com mais opções, e o Voivoda começa a temporada claramente no modo vou explorar esse elenco. Eu tenho mais elenco na mão, então vou usar isso. O Voivoda tem variado mais o time, não só em tentar mudar esquemas táticos, formações de jogo, mas também explorar jogadores diferentes nas posições para ver como se encaixa melhor. E com isso, bom, aproveitou o Campeonato Cearense que ocupou a maior parte dos primeiros jogos da temporada, as primeiras semanas foram com o Campeonato Cearense que tem um nível mais baixo, então conseguiu até testar mais. E quando o calendário começou a apertar com o Clássico contra o Ceará pelo Campeonato Cearense e jogos mais difíceis pela Copa do Nordeste, aí sim ele vai começar a explorar, ver um pouco mais o que esse elenco entrega. Ele jogou com o time principal, dessa leva mais recente de jogos, aí a gente vai poder pegar ABC, Ceará, Bahia, ele teve um jogo contra o Atlético Cearense lá, o Atlético Cearense foi o time de Série C do Campeonato Brasileiro ano passado, né? Então assim, até um time que tem algum status ali. Mas depois ainda pegou o CSA. O Fortaleza jogou com o time principal contra Ceará e contra Bahia. E daí dá a pinta de que o time principal pra esse início de temporada é num 4-4-2, que vira um 4-4-1-1 talvez, vai que a dupla mais ofensiva seria o Pochettino Armando e o Thiago Gagliardo como centroavante. Agora, o Thiago Gagliardo como centroavante, ele nem é centroavante de origem, ele jogou até já no meio de campo, então ele é um jogador que se movimenta muito, ele não é um jogador fixo, então ele é um jogador que casa muito bem com uma formação de dupla de ataque ou com um atacante que abre espaço pra outros jogadores aparecerem. Contra o Ceará, não deu muito certo. Mas não deu certo, a partida do Fortaleza não foi necessariamente ruim. Os primeiros 15 minutos foram tenebrosos. Então, nos primeiros 15 minutos, o Fortaleza entra dormindo em campo, entrou muito desligado, o Ceará vai lá, faz 2x0 rápido, e depois o Fortaleza até acorda, e o jogo fica bom. Então, fica um bom jogo, o Fortaleza faz um gol no começo do segundo tempo, e depois até chutou uma bola na trave nos acréscimos, tem chance de empatar. Então, foi um bom jogo, contra um adversário forte, já falei aqui, já fiz vídeo até depois do rebaixamento do Ceará, o Ceará caiu, beleza, mas assim, o Ceará é um time que faz um trabalho pra não cair, e pra mim eu já vejo, como início de temporada, o time que tem mais condição pra voltar pra Série A, dos times da Série B desse ano. Então, o Fortaleza fez um jogo, acabou perdendo, não foi legal, a torcida não gostou, obviamente que não, mas ali deu pra tirar lições daquele jogo, positivas e negativas do time. E depois pega o Bahia, adota a mesma formação contra o Bahia, mas com algumas alterações, até porque o Voivoda identificou que o Bahia era um time que jogava muito pelo lado, então ele faz uma formação que, teoricamente, as laterais ficam um pouquinho mais protegidas, então o Pikachu sai, por exemplo, e daí o Fortaleza vai lá e passa o trator no Bahia, sobretudo no primeiro tempo, explorando muito velocidade em contra-ataque, faz 3x0 no Bahia, e depois no segundo tempo administra, até faz um quarto gol, mais pro final do jogo, um quarto gol mal anulado, mas que tudo bem também, porque o terceiro gol do Fortaleza foi um gol irregular. De qualquer maneira, o Fortaleza ganha muito bem do Bahia, com o que seria o seu time principal, e jogando num contra-ataque que deve ser a estratégia pro jogo de ida contra o Deportivo Maldonado. o Deportivo Maldonado jogando em casa, em Punta de Leste, deve tentar pressionar, deve jogar um jogo de intensidade, de abafo, então ter essa saída rápida pode ser muito útil pro Fortaleza. De qualquer maneira, jogando atrás do marcador e precisando pressionar, o Fortaleza fez uma partida competente contra o Ceará, perdeu o jogo, mas porque já tinha 2x0 no placar, mas conseguiu criar volume de jogo, conseguiu fazer um gol, criar oportunidades pro segundo gol. Então, assim, você vê uma linha de evolução ali. É um time que não tá pronto ainda, mas você vê uma linha de evolução. E com o time reserva, o que o Fortaleza usou em alguns jogos, deu um sinal um pouco preocupante contra o ABC, que o Fortaleza perde do ABC, jogando com uma formação bem mais mexida, com um misto frio, digamos, perde do ABC, ainda que o ABC esteja fazendo uma ótima campanha, e jogue muito bem em casa o ABC, o ABC não perde em casa já desde o primeiro semestre do ano passado, e o Fortaleza perdeu do ABC. Mas, também com uma formação alternativa, com muitas mexidas, ganhou bem do CSA. O CSA aqui caiu pra Série C, é verdade, não faz um bom começo de ano também, mas é um time que tem uma capacidade de investimento pro cenário de adversários que o Fortaleza enfrenta no começo de ano, o CSA é um adversário que merece atenção. Esse é um jogo que mede um pouco a força, não totalmente, não é um time de Série A, mas mede um pouco ali, dá pra testar um pouco o time, e um time mistão do Fortaleza, misto bem frio, ganhou do CSA e ganhou bem. Sinal de que até os reservas estão começando a entrar uma formação mais alternativa, já começa também a mostrar jogo, e isso é importante, porque imaginando que o Fortaleza passe pelo Deportivo Maldonado, eu imagino que o Fortaleza vai jogar Libertadores, e se passa ou não de fase na Libertadores, vai depender do sorteio. Se o sorteio casar com uma chave mais ou menos acessível, de repente pega uma chave que fica muito difícil passar, sei lá, uma chave com, sei lá, River Plate, Corinthians, e daí um outro time lá do Pote 3, o Fortaleza entraria como Pote 4, pode pegar uma chave assim, fica difícil, mas dá pra brigar. De qualquer maneira, o Fortaleza, jogando uma fase de grupos, passando pelo Deportivo Maldonado, vai jogar uma fase de grupos, seja da Sul-Americana, seja da Libertadores. O Fortaleza vai precisar muito rodar o time, vai precisar de um time misto competente, vai precisar de um time misto, que quando troca cinco, seis jogadores, até sete jogadores, o time consiga competir. Não que vai estar no mesmo nível, porque senão esses jogadores não seriam reservas, mas vai conseguir competir, vai conseguir fazer uma partida pela Copa do Nordeste, ou pelo Campeonato Cearense, uma partida interessante, uma partida que você pode até ganhar o jogo, conseguir pontos, uma partida que vai te manter ali. dependendo se for até fase inicial de brasileiro, primeiras rodadas, dependendo do adversário, é um time que consiga competir a ponto de conseguir pontos, conseguir até ganhar um jogo ou outro, e conseguir pontos ali no Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza não tem condição de jogar competição Sul-Americana, mais Copa do Brasil, mais brasileiro, na paulada total. Tem que ficar rodando. O Fortaleza não tem o elenco do Flamengo, e nem o Flamengo está conseguindo manter o mesmo nível o tempo todo. Mas assim, o Fortaleza não tem essa condição. Então o importante é que nos jogos em que o Fortaleza tiver que poupar jogadores, ele consiga ao menos competir. E foi um problema do Fortaleza ano passado, que teve um início de brasileiro com pontuação muito baixa, ficou muito para trás, e a gente até achava que não tinha mais salvação, que ia cair, sei lá o quê, e daí quando o time cai fora da Libertadores e consegue se concentrar só no brasileiro, começou a arrancar, e até terminou com vaga nessa Libertadores. Mas o Fortaleza tem condição de fazer uma temporada muito mais estável que a do ano passado. Não ter um começo de campeonato brasileiro que assuste tanto. E assim, aquele começo de brasileiro teve uma dose de dificuldade de lidar com duas competições, mas também teve muita dose de azar. Muitos jogos que o Fortaleza até jogou bem e acabou não conseguindo trazer o resultado. Dessa vez, parece que o Fortaleza está se preparando melhor para isso. E é interessante, mostra evolução, mostra que o time aprendeu com o ano passado, entendeu quais eram as limitações, está fazendo um segundo ano com o Libertadores, já tem mais dinheiro em caixa, é o segundo ano fazendo uma boa campanha de brasileiro, então é o segundo ano que a cota do brasileiro vem melhor porque vem aquele prêmio pela posição do campeonato. Não veio um prêmio de quarta posição, veio um prêmio de oitava posição, mas veio uma cota melhorzinha do que quando você fica na segunda metade da tabela. Então a coisa vai melhorando, o time vai evoluindo. Mas você vê esse resultado, você vê esse resultado em campo. O Fortaleza não está melhorando só porque, ah, de repente começou a entrar mais dinheiro e contratou um jogador mais caro. Não é isso. Às vezes fazer o que está fazendo traz mais resultado. Contratar mais jogador para compor elenco, ter um time mais parrudo. Então o Lucas Crispim está machucado, tem Bruno Pacheco de opção, tem Romarinho de opção, quer dizer, pelo lado esquerdo, quer dizer, o time vai qualificando. O Voivoda começa a poder trabalhar com várias formações, pode trabalhar com formação de três zagueiros, com formação de quatro zagueiros, de quatro na linha defensiva, na verdade. Então assim, o time fica mais qualificado e para aguentar o tranco de uma temporada que para os times nordestinos é sempre pior porque tem a Copa do Nordeste, estou falando contra a Copa do Nordeste, sou muito a favor dela, só estou constatando que ela torna o calendário de um clube nordestino muito pior, ainda mais um clube nordestino com ambições internacionais como o Fortaleza tem se mostrado. Mas o trabalho está interessante, se vai dar resultado a gente não sabe, mas tem potencial para dar mais resultado ainda do que no ano passado, que já foi um ano bem interessante, com oitavas de final de Libertadores, com oitava colocação no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entregou. Deu susto no começo, deu susto até no começo da Libertadores, perdendo em casa, mas entregou. E agora tem condição de entregar até um pouco mais, mesmo que não melhore as posições nos campeonatos, até de repente entregar um futebol mais convincente em alguns momentos, duelos até mais duros, no caso de Libertadores, por exemplo, o Fortaleza não conseguiu competir muito contra a River na Argentina, e contra estudiantes, de repente consegue até competir melhor, é um sinal de evolução, o trabalho parece que está sendo bem planejado para esse ano de 2023. Mas é isso então, se gostou do vídeo dá joinha, não gostou do vídeo dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e salva aqui a playlist. Está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom? Até no Carnaval, como vocês estão vendo. Tchau, tchau.